Eu vou mostrar pra vocês... O que é que é isso? Viu só? Bebeu muito, viu só? Salsas não, deixa eu tirar coisa minha. Quer que eu goste isso aqui? Quer que eu goste do xaria? Ui, ui! Levanta, curupira! Apa, porra! O que é isso? Festa rolando! Festa rolando? Eu chilei aqui do nada! É, pode prender esse daqui, ó. Mas por quê? É o meliante que tá portando o salsichão a ele? Não, portando excesso de feiura. Putinha, para de rir. Vocês estão com autoridade... Desculpa. É, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe. Você, ó. Vive correndo atrás de vagabundo? É verdade. Oi, minha senhora. Nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora, hein? Então, olha, querido. Se tá precisando, você pode olhar. Obrigado. Só não vai pegar minha água, porra, que tá soltando. Não pega a água dela, não. Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido, olha, não faz nada. Nem encheu uma garrafa de água. Eu encho sim! A porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa. Queria agradecer a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foi anunciada. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar. Ai, 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 ai! Ai, mãe, ai, mãe, tá muito... Ai, porra, porra! Ai, porra, porra! Ai, porra, porra! Ai, porra, porra! Ai, porra! Ai, porra! Ai, gente, sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pablo estava vendendo aqui na festa. Salsichão? Ih, rapaz, agora você vê, eu sou o Pabllo. Não compro mais nesse fornecedor, não. Isso aí é cheio de salmonela, coisa ruim. Esteja preso. Roubo e venda de mercadoria roubada. Calma, meu irmão. Vou trazer ele pra casa. Calma, meu coração. Não, não, meu filho. Que isso? Que safado. Não faça que meus filhos não são meus bens mais preciosos. Calma aí, o cacete. O que é isso? Ele é forte. Você é varão? Meus filhos são meus bens mais preciosos. Ai, cuidado, cuidado. Isso, beleza. Eu acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bens precioso. Seu maior bem. Benzeta seu. Não, leva ele! Vamos levar, senhor. Pelo amor de Deus, só segura direitinho, amor. Não, não! Não é nada. Não, ó, não! Não! Calma aí, mãe. Calma aí. Toca, 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 vai, porra. Calma aí. Calma aí. Machucou, minha mãe? Ai, calma aí. Ai, calma aí. Vamos pegar os crimes de estragos da mesa. Calma aí, meu filho. Vocês também são grossos. Calma pra frente, porque ela gosteu. Eu vou lá só a fichinha, pô. Qual foi isso? Leva pra você levar da mamãe. Ô, mãe. Leva a chorona pra você levar dessa chorona. Calma, mamãe. Respira fundo. Você já sabe que eu sempre volto, pô. Por isso mesmo, seu puto, tá? Se você volta, me dá a volta, tá? Minha parte. Parte? A senhora também é cúmplice? Cúmplice é quem ajuda o outro, né? Esses putos não ajudam nada em casa. Nem pra ajudar a família, né? Cuidado, seu putão. Esse deu joelhada. Deu joelhada aqui. Deu joelhada. Vambora. Olha aqui, mais tem que levar meu filho, não. Não gosto quando você vai bater o Neirinho também, não. Porque sou eu, porque sou mãe. Porque ele me dá um monte de presente, tá? Tudo lá de casa, que foi ele que roubou e me deu. A televisãozinha, home scene. O migrônio, a voz fria. E não vai pegar também, não. Vai falar, vou pegar. Agora já passou cinco anos, já caducou. É, televisãozinha, home scene. Calma aí. Ablo, manda beijo pros meninos. Vai com Deus. Olha, Deus proteja, Nossa Senhora. São Jorge, tira a dente. Tira a dente? Tira a dente? Ah, eu confundi. Leva junto. Bora, bora. Não vai dar isso tudo dentro do camburão, não. Não vai dar no camburão. Ai, ai, ai. Ai, gente, que dó, meu filho. Sabe, esse menino é tão bom. Tchau, tchau.